Música Senac Djaú promove várias palestras gratuitas nesse mês de novembro. As palestras fazem parte da agenda de dois eventos, a Semana do Empreendedorismo e o ciclo de palestras de tendências do mercado. E quem tem mais informações é a gerente da unidade aqui de Jaú, a Maria Júlia Mascaro. Maria Júlia, qual que é a programação então para esse mês? Então como você já disse, Bruno, nós dividimos em dois eventos. A Semana Global de Empreendedorismo é um evento que ocorre no Senac já há mais de oito anos em 48 unidades do Estado. E que tem o objetivo principal é de estar difundindo a importância do empreendedorismo, um incentivo ao empreendedorismo que engloba tanto para os nossos alunos, né, que já estão aqui no Senac, como as pessoas, os empresários, ou aquelas pessoas que querem empreender de Jaú e região. E as outras palestras que têm o objetivo do quê? Das pessoas buscarem uma atualização, né, porque a gente só ouve, fala agora em crise, 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 mas o que eu vou fazer nessa crise? Eu vou sentar e esperar passar? Não, eu tenho que agir. Se eu não tenho tempo de fazer um curso, então que eu vou procurar me atualizar de outras formas. E uma dessas formas são através dessas palestras que nós estamos oferecendo. E a oportunidade também daqueles que não conhecem o Senac, virem até aqui, participar de um evento, conhecer o que o Senac tem para oferecer, ter contato com os nossos profissionais, com os nossos docentes. E a oportunidade também do Network, né, que vai encontrar outras pessoas, outros empresários, outros empreendedores, para uma troca aí de informações e a gente parar de falar só em crise, crise. Vamos fazer algo para que a gente saia, né, desse momento, consiga cada um fazendo a sua parte. Bom, é um momento importante, então, porque essas palestras, elas são gratuitas. Agora, então, o mês de novembro, quem está em casa nos assistindo pode aproveitar para fazer essa atualização. A Maria Júlia está aqui com todas as palestras aqui, vai passar para a gente as datas e os horários. Maria Júlia, então, quais são as datas? Quais palestras em quais dias? Bom, eu já vou dizendo que todas as palestras têm início a partir das 19h ou 19h30. Então, para as pessoas terem com base 19h, para estarem já aqui no Senac, as inscrições são gratuitas pelo próprio site do Senac, podem ser feitas no www.sp.senac.br.jau. ou podem ligar para a gente também, tá? Então, vamos lá. Quais são as palestras? Então, nós temos MEI, Microempreendedor Individual. Então, aí, olha a oportunidade para as pessoas conhecerem, né, que já são empreendedores, que já têm o seu negócio. Então, a oportunidade de estar conhecendo um pouco mais. Isso no dia 16 do 11. Aí, vem a palestra na área de TI, Impressora 3D, Preparação, Arquivo e Funcionamento. Essa palestra é também no dia 16 do 11. Aí, nós vamos ter uma palestra ainda na área de informática, de TI, que é edição e pós-produção de vídeos com o Adobe. Então, oportunidade para as pessoas estarem conhecendo esse programa. Palestra Projetos de 3D para Engenharia e Arquitetura. Aí, temos uma oficina também, que não vai ser só uma palestra, mas as pessoas também poderem pôr a mão na massa. O Planejamento Financeiro para a sua empresa. Palestra de Administração de Data Center. Boas Práticas para Controle. A de, eu esqueci de falar, a data, né, de Planejamento Financeiro no dia 18. Essa de Data Center no dia 19. Aí, nós temos uma oficina de Plano de Negócio Canvas. Então, oportunidade para quem não tem o seu plano de negócio, vir aqui e aprender nessa oficina, tá? No dia 24 do 11. Nesse mesmo dia, a gente também tem a palestra Projetando Ambientes. Também posso ser designer. E aberta a todo o público, que gosta, às vezes, de decoração, né? Então, o que esse profissional faz? O que esse designer faz? Como eu projeto um ambiente? Palestra de Enfermagem. Da gestação à maternidade. Então, para as pessoas que querem compreender mais a questão da gestação e da maternidade. No dia 25 do 11. No dia 26, temos uma outra oficina, que é Finanças Pessoais. Essa aberta a todo o público, né? Então, vamos lá todo ano novo, vamos organizar as contas, pensando que vai receber já o 13º, né? Então, venham aprender como, né, organizar as finanças pessoais. No dia, temos mais palestras do dia 26 do 11, que é Proteção Respiratória, Novos Equipamentos e Tecnologias. Agora, a gente fala sobre a área de Segurança e Saúde do Trabalhador. Tem, nesse mesmo dia, a Gestão da Qualidade como ferramenta de prevenção de acidentes. As principais falhas na implantação de um sistema de gestão e segurança do trabalho. no dia seguinte, no dia 27 do 11. Nesse mesmo dia, ainda temos as palestras Segurança do Trabalho, Enfrentando Desafios no Início da Carreira. Então, aquelas pessoas que estão para o ano que vem. Carreira eu posso seguir. Está aí uma oportunidade de conhecer a área de segurança do trabalho. E, para finalizar, a última palestra, também no dia 27, é a importância do trabalho em equipe nas atividades desenvolvidas pelo CESMET. Está ótimo. Muito obrigada, Maria Julia, pelas informações. Então, está aí uma excelente oportunidade agora para esse mês de novembro. Tem palestras sobre vários temas. E o mais importante, é gratuito. Todas as informações você encontra também no site do Senac. Bruna Mano para a TV Câmara, o canal de Jaú. Música 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 Legenda Adriana Zanotto